Petrone aí? Arlindo Arlindo Você pode estar tendo Vamos gravar uma parte de sinuca aqui entre Arlindo e Petrone Petrone e Arlindo é o vício do Brasil Canal Sinuquia do Recanto Ao vivo É só tá avisando a bota Vou de mensagem Vai ser o Brasil É isso Ela montou o presente no cara Tem que ser alto pra pegar Cadê o presente no céu? É assim você não ganha aqui Tipo essa dita Cadê a beleza? Deixa eu pegar um pouquinho Deixa eu pegar um pouquinho Vá atrás Vá atrás Vá atrás Vai salvar Vai salvar Vá Aqui ó É Vá 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 roça Še Vá roçaver Estava brincando Aqui ó Olha como é que tá? Tá melhorou, né? Melhorou, melhorou? Melhorou um pouquinho? Melhorou, né? Olha! É, na hora melhorou, foi bem mesmo. Ao vivo, no bar do Petano. Tá saindo a boca, né? Aparece aqui, Petano. Aparece aqui. Aparece aqui, Petano. Fala alguma coisa lá, Petano. É o que é só o Nernino. Eu nasci aqui no final de semana. Bom dia, na sinuquinha. Domingão. Domingão é tardezinha, regala a sinuquinha. Maldiria. Viva e a cores. Viva e a cores. Sinuquinha, no domingão, pra... Relaxar, pra mais um dia. Chega aqui, chega aqui. Feito aqui, Petano. Sai lá na TV. Alô, você é ligado conosco a partir de agora. Para você curtir o jogo da Sinuca. Onde continua um a um. O jogo sensacional. O Zão Nacional do Vec Calço Brasil. Você vai estar conosco essa tarde. Essa tarde maravilhosa. Pra você a cobertura diretamente. Aqui no Bar do Petrone. Onde você vai estar ao vivo. Com José Barbosa. E toda a caravana. O pessoal começa a chegar agora, viu gente? Começar a chegar agora. Começa a usar as portas. As portas começam de 10 até 50 reais. Você pode participar conosco. E pode vir jogar conosco. Legal. Bom demais. Tamo junto. E eu sou você, Marieta Rosa. Eu sou o Petrona. Eu vou no cara até essa. Ao vivo. Para ninguém. É só aprender o Petrona. É armário. É acostumado, né? É acostumado. Eu tenho que assistir muito a alegria desse Petrona. Porque eu estou aqui para me aprender. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Já estou melhorando. Já estou melhorando. Já estou melhorando. Está ganhando alguma coisa? Não pode rever. Cai alguma coisa no YouTube? Já, pessoal. Curte. Já, né? Não, não. Não, não. Não, não. Foi? Eu gostei muito. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Mas é que eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Vai filmar casamento também? Casamento, as coisas? É. Tudo bom, né? É. É. Vamos lá. Vamos narrar uma peça de aniversário. É. Um dia da ponte, né? Sai do YouTube, né? Ao vivo. É o canal. Vale do Recanto. Se não quer do Recanto. É. Isso aqui do Recanto. Mas se eu colocar o Recanto, é assim. É, né? É. Você tem que colocar um lugarzinho bem mais. Eu vou ver como é que tá ali a lágrima. Não tá muito ruim, não, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui a pareidinha tá bom. Tá boa. Na favela. Não me der, não. Não me der, não. Não. Ao vivo. Ao vivo. Cores. Cores. É. 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 Esse aqui o joguinho me encanta. Vai começar? Vai lançar, vai... Você está lá embaixo... Então, lá embaixo. Jogamos? Aquele é o... Você mostra o marco aí dentro. Caraca, vai estar ao menos nessa distância aqui também? Mais ou menos. Mais ou menos, porque a lata está mais fácil. Fica da qualidade, a gente não vai. A gente está mais fácil. A gente tem que ver bem. Quatro coelhos é mais fácil. Essas pancadas se valem, Pedro? Não, não. Pode chegar também, Pedro? Três e quatro. Viva a coisa agora do irmão. A vida continua. A gente quer ganhar o jogo. Vai dar certo, vai dar certo. Uma tabelinha que o outro é. É só o papete, velho. Agora o Pedro não vai pro jogo. O Pedro não vai pro jogo. Vamos ver como é que está. Não deu de mal. Mas... Não deu certo. Não deu certo. Não deu errado. Eu vi a coisa para poder botar na roupinha da garrafa, meu filho. Carreira. A gente foi para dentro do jogo. Final de carreira. Agora só tem uma tacada. Uma tacada. É... 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 Essa primeira não deu para você, hein. É... 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 É...